Tem vários absorventes, gilete, e ainda tem muitas caixas misteriosas, né? Que a gente não sabe o que que tem dentro. Isso aqui é muito grande, olha o tamanho dessa caixa. Gente, olha as guitarras. 90 dólares a guitarra, olha que linda, a novinha na caixa. Oi pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo diferente aqui no canal. Pesquisei porque vocês pediram muito, muito, muito pra mim correr atrás disso, que são os pallets. Tá bem aqui do meu lado, né? E pessoal, coloquei, né, procurando uma loja desse tipo de liquidação aqui por perto de casa no Google. E apareceu algumas, algumas que vendiam só essas madeiras. E essa que eu tô aqui agora, que ficava 25 minutos de casa, e eu não sabia que ficava tão perto. Digamos, 25 minutos dirigindo, né pessoal? Daí ainda tem que voltar 25 minutos. Mas tudo bem, acabei de chegar aqui e tá lotado de coisa. Eu vi que também tem coisas, paletas que estão abertas, caixas gigantescas de coisas que eles vendem aqui. Então, eu já liguei pra ele, né, perguntei qual é o valor mais ou menos dos pallets deles. E o que é pallets, Jessica? Talvez alguém não saiba, né pessoal? Praticamente é uma caixa gigantesca, cheia de mercadoria de lojas da Target, Walmart, depende de onde eles compram. Porque sim, pessoal, nem tudo, né, que a gente acha que essas lojas jogam devoluções vão para o lixo. Muitas dessas coisas eles fazem pallets, né, as pessoas, e vendem nessa loja, que é o que vocês vão estar vendo hoje. Nem tudo vai para os dumpsters. Porque sim, né, é muita coisa que eles jogam, muitas devoluções que estão boas ainda. Então, muita coisa vai aqui pra eles, eu vou mostrar tudo pra vocês. Bem interessante isso, esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa o joinha, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, rumo aos 200 mil. E eu vou pesquisar lá, né, pessoal, ver quanto que é, né, se vale a pena ou não trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Porque eu não preciso dessas coisas aradas, né, muita coisa. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, vou divulgar o local aqui também. No caso de alguém que mora aqui em Knoxville, queira comprar pra fazer revenda de mercadorias. Porque tem muitas dessas lojas que, enquanto eu tava fazendo a pesquisa no Google, apareceu muitas lojas que eu liguei pra eles, que eles revendem as coisas que eles compram aqui. Eles compram os pallets e revendem, eles fazem a própria lojinha deles. Então, se você é brasileiro, mora aqui em Tennessee, essa semana mesmo uma seguidora disse que mora aqui em Knoxville. E ela queria saber como comprar na Ross, como, né, saber das dicas. Então, tá aí mais uma dica pra vocês maravilhosa se você quer montar a sua própria loja, tá bom? Como eu falei, eu não garanto pra vocês que eu vou comprar. Se for um preço bom aí, pessoal, eu compro. Se não for, eu não preciso de tudo isso, né, eu não tenho uma loja. Mas qualquer coisa, eu trago a mãe aqui. Daí a gente tenta vender, revendendo a feirinha que ela quer muito fazer, né, fazer uma feira. Daí a gente vem comprar um pallet aqui quando ela vier. Então, essas são as ideias. Por enquanto, é só pra mostrar mesmo pra vocês, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Aqui, pessoal, eu estou olhando as que estão aqui fora. Tem muitas caixas. E elas são enormes. Olha o tamanho dessas caixas. Vem com muita coisa. Então, você compra isso, né, e leva pra sua casa. E dentro dessas caixas tem muitas coisas, ó. Pra revenda, né? Muitas coisas mesmo. Tem roupas. Olha, coisa de Halloween. Fantasia. Coisas de telefone, celular. Ó, quanta coisa, gente. Coisa é o que tem, ó. Tem camiseta, peças, potinhos de comida. Vendem um monte, ó. Então, acho que vale muito, muito a pena, né, comprar. Porque vem muita mercadoria mesmo. Colheres de madeira. É um monte de coisa diferente. Vocês estão vendo aí. O que é isso? Jogo. Coisa pra pintar. Coisa pra cachorro, ó. É bem variado, né? Muita coisa mesmo. Aqui, ó, nem sei o que que tem. Daí tem muitas caixas misteriosas, né? Que a gente não sabe o que que tem dentro. Olha quanta caixa. É bom que eles deixaram essas daqui abertas. Que dá pra vocês terem uma ideia do que tem, né? Nos pallets. Essa aqui tá vazia. Tem capinha de celular. Olha só. Outra caixa misteriosa. Outra caixa misteriosa. Vamos ver essa daqui, ó. Parece que tem uma cortina aqui. Roupas. 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 Fraldas. Descartáveis. Caixa do Amazon aqui, ó. Deve ser devolução do Amazon. Boné novo. Tem bastante boné nessa. Copets. Mais pacotes, ó. Eu acho que são... Olha que legal, pessoal. Tem correio também. Mas, ó, dá pra ver que é roupa, né? Correio. Correio perdido. Olha, dá uma ventala pra gente levar, né? Esses correios perdidos, se eles vendessem. Aqui, pessoal, ele falou que ele vende tudo individualmente. Olha, tem várias caixas de... Coisas de limpeza. A caixinha custa 10 dólares, tá? É muito mais barato comprar aqui, né? Nossa, que legal. São esses sabões aqui, ó, de limpeza. Daí você compra aqui. 10 dólares cada caixinha. Olha, tem um quadro aqui por 30. Tem várias coisas de cafeteira. Coisas de cama. Brinquedo. Aquele brinquedo lá tá 40. Mais coisas de cama por 40. Aqui, ó. O preço. 30. Tô me sentindo dentro da Hobby Lobby. Ai, home goods. Aqui tem os brinquedos. Olha, que bonito. Tá por 15. Tá barato, né? 15 dólares. Lá atrás tem uns... Ah, que legal. Aqueles pop. Tá por 10 dólares. Computador. Coisas de computador por 15. Olha aí. Teclado 25. Teclado de computador. Coisas pra celular. Videogame. 15 dólares. Umas velas. Gente, eu nunca vi numa loja de liquidação antes. Que engraçado... Divertido, né? Engraçado não. Divertido. Brinquedo. Tá por 15. Esse brinquedo aqui tá caro, viu? No Walmart. Então tá um preço bom. Ó, 10 dólares. Coisas pra... 5 dólares. Fralda, gente. Olha o tanto de fralda por 5 dólares. Uma caixa. Tem umas coisas que eles colocam pra pessoa bom, né? Aqui são plateleirinhas por 15. Coisa pra criança brincar. Mais fraldas. 5 dólares. Da Pampers. Gente, tá barata a fralda. Ai, que demais. Os brinquedinhos aqui. Caixinhas de joia. Quanto você está. Tá bonitinha ela. Olha que linda. Não tem preço? Calma aí. Deixa eu ver se eu acho. Lina. Toca até música, gente. Não tem preço. Olha lá. Deve ser 10, 20. Algo assim, né? Mais brinquedos ali. Ali atrás ele falou que era 3 dólares. Algo assim. Que tem bastante coisa também. Humidifier. Pra deixar o ar úmido. Algo assim. 30 dólares. Esse negócio aqui é ótimo, né? Pra lavar o chão. Não tem preço esse. Aqui, ó. 25 dólares. Tá bom o preço? É daqueles de trabalho mesmo. Mope, né? Olha o tamanho dessa piscina. Minha irmã que tava querendo uma grandona assim, bonita, ó. Por 30 dólares. Piscinona de criança. Tem umas lâmpadas. Cortinas. Eles fazem a própria lojinha deles. Aqui tem mais coisa. Essas caixas aqui, eu não sei. São equipamentos. 2,95. São máquinas. Bem mais caro, né? Ah, o que ele falou que é 3 e pouquinho, ó. Tem um monte de coisa arada. Chamate. Velhinhas. Caixa. Ah, são jarros altos. Tá fechadinho. Livro. O que é isso? Coisa pro cabelo. Tem umas caixas aqui. Frágil. Aqui tem mais coisas. Sanatizer pra mão, pra sanitizar a mão. Vem 6. Aqui são 3 dólares. 3 dólares. Máscaras. Olha quanta máscara, gente. Tem bastante máscara. Coisa de Natal. Umas decoração aí. Ó, pra travo de bebê, né? Tem uns correios aqui também. Esse tá aberto. Mais correio. Então agora a gente sabe onde o homem lá compra, né, pessoal? As coisas de correio. Olha esse aqui tá pesado. Muitas coisas aqui, ó. Nem sei o que que é. 600 essa também. Tem decoração de Natal. Tem caixinha do correio. Olha só, 3 caixinhas de correio. Esse daqui vende, viu? Se colocar numa lojinha, na feirinha, vende. Cada homem é diferente, né? Tem tapetes. Olha que lindo esse tapete. Tá por 35 dólares. Bonito ele. Tem vários tapetes. Lá tem... Não falam, né? Aspiradores de pó. Fala pra continuar comprando aqui em cima. Continue Shopping. Que tem decorações de Natal. Olha que legal. 50 dólares. Custava 99, tá? Por 50 cavalinho. Várias decorações. Papai Noel. 20 dólares esse. Tá lindo. Esse Papai Noel tá 15. 15. Olha que bonitinho esse Papai Noel, gente. E esse grandão, quanto será que sai? Não sei. Não tô achando o preço dele, não. Tem o Mar de Natal ali. Umas guirlanda. Vamos sair. Aqui tem umas bicicletas. Espelho. Olha, espelho bonito. Gostei. Tá por 30. Esse aqui. Tá sem preço ou não? Tá... 80 esse. Tá lindo ele. Tem umas almofadas aqui. Colchão. Inflável. Por 35. Aqui tem os quadros. Coisas que eles vendem a bolso. Que eles acham nos palettes. Daí dá pra vocês terem uma ideia bem boa, né, pessoal? Tem que ter umas bicicletas aqui, ó. Tá linda essa verde, né? Aqui o preço, 159. No Almarx tá mais barato. Aqui tem um sofá por 35. Uns móveis. Umas cadeiras aqui. Mesinha de centro por 80. Olha que legal, né? Pra comprar seu móvel. Tem uns abajur bonitos aqui. Lindo esse aqui, ó. Gostei. Vários móveis. E aqui é um olhar de cima. Da loja, né? E ele falou... Ô, teto lindo. Que medo vai cair em cima de mim. Viu? Ele falou que hoje às 1 da tarde e às 3 da tarde vai chegar mais palettes. Igual aquela lá, ó. Legal, né? Vamos dar uma olhada naquelas caixinhas de banana. Olha o que tem lá dentro. Aqui, ó. É 3 dólares. Você pode pegar o que você quiser daqui dos 3 dólares. Então, tem coisa baratinha, pessoal. E eu quase que não vim aqui pelo fato que quando eu liguei, ele falou que os preços vai de 400 pra cima. Então, não sabia que tinha as coisas individual, não sabia que tinha as caixas menores. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Olha aqui, ó. É aspirador por 45. Esse aqui debaixo tá 50. Poderosíssimo. Hoover. Tá um bom preço por esse aspirador. Aqui embaixo tem umas coisas de... Que a gente que constrói casa, sabe? Umas coisas aradas. Aqui é... De limpeza. Estou mostrando cada cantinho da loja deles pra vocês. Aqui tem mais decoração de Natal. Trenzinho por 10 dólares que vai embaixo da árvore de Natal. Que fofo. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Ó, tem umas comidas misturadas. Bolo. Essas daqui não estão vendidas. Aquelas que estavam lá fora que vocês viram estão vendidas, pessoal. Tem várias caixas. Coisas de correio. Olha. Tudo misturado. Esses não estão vendidas. Tá 550. Se você quiser comprar tudo isso daí, ó. 550. Queria saber se vai vir em palat de correio sozinha às uma da tarde. Olha só essa cesta. Que bonita. Fofet. É bem variado, né? Tem de tudo. Coisa de Natal. O que que é isso? Um negócio de... Aspirador. Várias caixas surpresas. Esse aqui é um Mason Jar, que seria potinhos. Seis potinhos. Quanto que tá esse? 550. Vem com tudo isso daí. Aqui vem umas mochilas. Olha que mochila bonita. 550. Um monte de mochilas, gente. Tá linda elas, né? Mas tá cheio de coisa errada aqui. Cestas de decoração. Imagina só comprar tudo isso, gente. Colocar tudo isso no carro, ó. Isso aqui é muito grande. Olha o tamanho dessa caixa. É muita coisa. Muita bugiganga. Pra vocês terem uma ideia do que tem. Estão olhando aí. Essas são menorzinhas. Tá quanto essa? Ah, essas daqui são as de eletrônico, gente. Tudo eletrônico. 600 dólares de eletrônico. Computador. Teclado de computador. Deve ter computador, não sei. Nas caixas aqui, ó. É tudo eletrônico. Tem que ter teclado. 600 dólares isso aqui. Só isso daqui. Eu acho que você já faz o dinheiro, né? No tecladinho ali, ó. Tem muita coisa. Vários teclados. Por enquanto, não vi computador, não. Só teclado, teclado. Olhando por cima, né? Porque tem tanta caixa. Vai ver por dentro tem alguma coisa panassônica ali, ó. Tem que olhar bem. Se eu fosse comprar, eu olharia muito, muito bem. Câmeras de segurança. Muito legal. O que é aquele negócio que coloca na parede, sabe? GPS. Essa alta tá grandona. O que é essas caixas de banana aqui? Ai, gente. É tanta coisa. Ah, coisa de beleza. De produtos de higiene. Olha, absorvente. Parece que alguém foi fazer cuponagem, né? Vitaminas. As caixas de banana são isso. Vários produtos de beleza. Produtos da Nivea. Elcerin. Olha só a quantidade. Muitos produtos. Muitos produtos. Tem vários absorventes. Dilete. Vários produtos de higiene, né? Uma caixa de eletrônico foi vendida. Olha, gente. Tem até a panelinha de pressão aqui, ó. Que demais. Quanta coisa. Bonos. O melhorado tá aqui, gente. Pra comprar as coisas de 3 dólares. Vender separado. Olha, tem uma daquelas cestas por 3 dólares. Olha que legal. Bom preço, hein? Essa daqui é a etiqueta da Target. Então veio da loja Target, gente. Eu conheço essa etiqueta. Coisas de peça de aniversário do Minecraft. Olha que legal. Vem um kit completo aqui por 3 dólares. Toalha, coisa de mesa. Tem que ir fuçando pra achar as coisas aradas. E acho que às 1 da tarde eles vão encher ainda mais aqui, né? Tem até uma saia ono de couro aqui, ó. Com etiqueta e tudo. Novinha. Custava 40. Lá da Target também. Interessante, né? Aqui dá pra ver esses correios aqui que tá abertos, ó. Tem umas decorações do Natal. De ar de Natal. Aqui tem palitinhos, né? Palitinhos, canudos. Bucha pra lavar o carro. Nossa, tá olhando umas calças ali. Tem vitamina também. Cálcio, magnésio, vitamina D. Outro aqui, ó. Tem mais. Tem umas roupas aqui. Caixa de roupa. Esse pijama tá quentinho. Tudo com etiqueta, gente, ó. Uh, 000. Como assim? Sei lá de onde que vem a roupa aí. Tem cabos. Vários cabos. Aqui que é o negócio que é de vidro por 3 dólares. Gente, olha as guitarras. 90 dólares a guitarra. Olha que linda. Novinha na caixa. Então é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Vim aqui mostrar as palas pra vocês. Queria muito ver. Esse é o nome do local. Bargain Spot LLC. Fica em Lenore City. Eles são demais aqui, pessoal. Atenderam super, super bem. E falaram pra mim que se eles receberem, né, paletas com o correio perdido, eles vão me ligar. Então eu tô muito, muito feliz e animada. Espero que dê tudo certo. Eles são muito legais. Os dois que trabalham aqui, o casal. Nossa, trataram muito bem. Tô procurando a chave do carro. Achei. Então se vocês gostaram, por favor, deixa aquele joinha. Se inscreve aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma